Vamos lá galera, mais um vídeo de desafio de combate. Aqui em Jedi Fallen Order e dessa vez é a tumba de Mictrule. E olha, desafio chatinho, é curto, tem poucos inimigos, mas a arena é muito reduzida. Dá muito trabalho gerenciar os golpes carregados, aqueles vermelhinhos do inimigo. Mas, como sempre, eu tentei ser o mais agressivo que deu e resolver a coisa usando o máximo de poder da força possível. E é isso aí, vamos conferir. Esse aqui é fácil, já vou eliminar o grandão. Já era, me protegendo o corpo dele. Caramba, deu errado, hein? Nossa, tive que gastar mais força. Agora aqui também, ó, não dá pra recarregar a força se a vida tá cheia, ó. Eu fiquei um tempo parado pensando aqui na vida. Agora eu tomei um hit e eu consigo. Não vale a pena ficar perdendo vida aqui pra tentar acertar parry e esquiva. Agora falta só uma merreca, dá pra liquidar na... no braço. Vai, já mata... meu, já mata, já mata. Boa! Consegui matar um. Tomei. Tomei de novo! Me ajuda aqui, amigo. Meu, você morre muito rápido nessa dificuldade. Mata, mata. Você não vai me pegar, gente. Já era. O que é isso? Que liga! Não vai ser o seu piso. Tenta bloquear agora. Ai, errei o parry. Você me pergou. Você parece um tempo. Ah, eu tive que gastar força de novo. Ainda bem que sobrou uma merreca pra empurrar todo mundo. O cara tomou uma cabeçada do Phil aqui ali no começo, hein? Boa! Essa foi sorte. Essa foi sorte. Puta merda, isso enche o saco. Vou matar, vou matar. Putz. O foco não foi pra onde eu queria. Olha, mano. O bicho esquiva o arremesso de sabre de luz. Porra, o tanto de força que eu já gastei, hein? Tentando matar esses bichinhos com arremesso e os bichinhos esquivando, dá uma raiva. Aqui tá suave. Já era. Caramba, ainda não morreu. Olha, e ainda tomou hit. Agora já era. Caraca, três caçadores de recompensa, é isso mesmo? Caramba, eu tô tentando parar o tempo aqui, não consigo. E dá-lhe estimulante. Entra lá. O negócio vai ser arremesso de sabre de luz. Comendo. Derrubando o altar. Olha, pegou. Um erro aqui, eu já era. Estimulante, por favor. Mano, tem que empurrar. Tem que ganhar espaço. Ganhar espaço e arremesso de sabre de luz. Eita, não consigo recuperar a força agora. Até que o parry foi bom, hein? Acordoante. Eita, tomei. Olha. Tá louco. Tomei. Beleza, o parry tá bom hoje. Olha, mano, quase morrendo. Você não devia ter feito isso. Agora já era. Agora tá tranquilo. Arena é pequena, muito inimigo. Complicado. Mas consegui dar conta. Mas consegui dar conta. É isso aí, galera. Mais um desafio concluído. Fui. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.